Música Você tem duas portas à sua frente. Numa está escrito bonita, na outra comum. Por qual delas você entraria? Todos os dias eu passo pela porta comum e ontem foi um dia único e eu optei por passar pelo Bonita. O vídeo é de uma experiência realizada por uma empresa de cosméticos em várias cidades do mundo. E o resultado do teste é surpreendente. 96% das mulheres não se acham bonitas. Eu me arrependi da escolha porque era diferente do que eu vivo, é diferente do que eu sou. Música Você se aceita bem? Um pouco. A gente sempre quer melhorar mais, né? Tem que procurar melhorar mais. Às vezes eu faço regime, emagreço um pouco. Hoje, aos 41 anos, a Viviane se considera bonita. Mas demorou. Na minha adolescência, até os 18 anos, eu não me considerava uma mulher bonita. E eu fui aos poucos, aos poucos, construindo isso. Eu já fiz plástica no abdômen, já fiz uma lipo e já coloquei prótese de mama. E a boquinha também. E a boca. Os dentes e os lábios. Isso mesmo. E o que mudou internamente, depois da mudança externa? Eu me sinto muito mais segura pra conversar, pra fechar um negócio, em casa. Quem buscou garante. Não é a beleza que traz felicidade. É a autoestima. E a autoestima vai muito além do que a gente vê no espelho. Tem pessoas lindas fisicamente, mas que não se gostam. Por outro lado, tem aquelas que não são tão bonitas, mas que nos parecem perfeitas. Porque se amam, se garantem, se respeitam. É o caso dessa turma. Tem padrões, na sua opinião? Existe padrão? Não sei nem o que é isso. Sinceramente, quem inventou essa palavra, eu não sei nem onde que ele tá. Muitas vezes até falam pra mim, tipo assim, é até pressão familiar ou de amigo. Você tem que ser mais menininha, você tem que se cuidar mais, tem que colocar um batom. Mas não é como eu me sinto bem. Eu acho que se sentir bem é prioritário. Em vez de esconder, elas exibem as rugas, os pneuzinhos, os cachos do cabelo. Eu não gosto de cabelo liso pra mim. Tá? O meu cabelo é natural e eu gosto dele desse jeito, cacheado. E o que seu marido fala pra você? Porque eu sou linda. Ah, gente! A Tereza é desapegada. Já testou o cabelo de todo jeito. Antes do vermelho, eu deixei ele um dedinho, sabe, de passar uma máquina, tipo, quase zero. Então, é aquilo que eu tô sentindo bem, que eu tô legal. A minha mãe, que alisava o meu cabelo, e eu falava pra ela, eu vou crescer, eu não vou mais alisar meu cabelo. Tito e feito. Tito e feito. Pra esse ensaio, ela se maquiar um pouco. A ideia é fotografar mulheres reais. A ideia do projeto, né, de trabalhar com as mulheres reais, surgiu meio que de um conflito meu interno, que eu tive na adolescência, que eu sempre fui mais gordinha, comparada às minhas amigas. Conta uma coisa pra mim. Teve Photoshop? Claro que não. Nós retratamos fotos reais mesmo, realçando a beleza de cada mulher. E os defeitinhos? Aqui e ali? Não tem defeito. Estão todas lindas, todas belas. E sobre a porta, aquela lá de trás, sabe por qual elas entrariam? Bonita! A gente precisa aprender, porque eu, euzinha aqui, entraria pela comum. A falta de autoaceitação tem gerado problemas psicológicos hoje em dia. Nunca se falou tanto em depressão como recentemente, mas essa busca, ela é tão constante, e a insatisfação a cada busca se torna maior. E tantas opções, né, então você aumenta ainda mais a busca, e nunca encontra, a frustração, ela sempre vai aparecer. Que graça teria o mundo se tivéssemos todos a mesma boca, o mesmo nariz, o mesmo rosto, nenhuma manchinha. Todos saídos da mesma forma. Tem quem segue e quem não segue o padrão. São estilos diferentes de beleza, mas uma coisa é fato. O que todas elas têm de mais bonito, eu vi de perto. É o que vem de dentro. Ao invés de ter um padrão de beleza, busque um sentido pra sua vida. E do sentido pra vida, você vai ter um padrão de beleza, um padrão de felicidade, o que você quiser. O que você alcançar. E do sentido pra vida, você vai ter um padrão de beleza, 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 um padrão de beleza.